Salve galera, eu criei um grupo lá no Facebook pra ajudar essa comunidade que realmente quer aprender a jogar Mobile Legends de verdade, tá? Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, se você acha que pode fazer parte desse grupo, clica no link, solicita a participação do grupo que eu vou estar aprovando você a um dos administradores. Bora lá então pro vídeo. Bom, a gente sabe que os jogadores de Mobile Legends estão em constante aprendizado, porque tem muitos players novos aí que não estão sabendo se desenvolver no jogo. E tem muitas pessoas que já são antigas no jogo e tem muito conhecimento pra passar, mas não tem por onde passar. Bom pessoal, eu decidi criar esse grupo, tá? Pras pessoas que tem menos conhecimento, colocar suas dúvidas e aquelas que tem mais conhecimento, tá respondendo essas dúvidas pra ajudar essas pessoas que querem aprender mais sobre o jogo, mas não tem aonde aprender mais sobre o jogo com informações rápidas. Às vezes você tem uma dúvida ali pontual e você quer fazer essa pergunta pra alguém, mas não sabe pra quem, esse é o grupo pra você fazer isso. Bom, e além disso você pode estar postando suas gameplays, tá? Pro pessoal do próprio grupo estar analisando, te dando dicas de como você melhorar e se desenvolver no jogo. E até mesmo eu posso estar pegando essa gameplay e estar fazendo uma análise lá no Legends Academy, tá? Pra poder estar explicando pra galera ali, através das suas jogadas, o que eles podem estar melhorando, porque o seu erro pode ser o erro de muitas outras pessoas. Espero que vocês usem esse grupo com responsabilidade, tá? Com respeito. E que quem tá aqui, realmente quem tá aqui, quer aprender a jogar Mobile Legends de verdade. Então a gente tem que cumprir esse papel de ajudar. Vamos lá então, ajudar uns aos outros. Espero que esse grupo seja útil pra comunidade e bora lá ajudar a galera.